Olá caro telespectador da TVBLA e seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Visão por Angola. Este programa que visa analisar todos os fatos que fizeram notícia durante a semana. E hoje vamos começar por analisar e dou já as boas-vindas ao nosso comentador residente Jorge, bem-vindo. Olá Jacinto, muito obrigado por mais uma vez que estamos aqui a falar sobre o programa. Muito bem, hoje vamos começar com esta notícia sobre a nacionalização da IFASEC. O governo português nacionaliza a IFASEC. O governo português anunciou a nacionalização de 71,5% da IFASEC referente à participação da Isabel dos Santos e da Ente por via da Winterfell 2, empresa sediada em Malta, constituída na totalidade por capital angolano, titulado em 60% de Isabel dos Santos e 40% pela Ente, empresa nacional de distribuição elétrica. Jorge, como fazer, que abordagem faz acerca desta nacionalização? Bom, Jacinto, em primeiro lugar, só para ratificar, não foram 71,2%, mas foram 71,73% que o Estado português nacionalizou. Obviamente que a IFASEC é uma empresa estratégica em Portugal e o Estado tinha que, de facto, meter mal numa fase como esta, porque tinha que preservar cerca de 2.500 empregos. Portanto, como hoje estamos a viver a pandemia e alguma crise económica, nós, neste momento, temos que, de facto, preservar empregos, quando digo nós, os países. E Portugal, sem nenhuma reticência, decidiu nacionalizar a empresa, porque tem que preservar os empregos. É uma empresa estratégica da economia portuguesa e, obviamente, que não seria de bom tom deixar a empresa deriva. Portanto, são 2.500 empregos e deve, de facto, assumir essa posição. E quais são as vantagens ou desvantagens que esta nacionalização traz para o Estado angolano? Bom, relativamente às vantagens e desvantagens, em primeiro lugar, o Estado português já disse que, primeiro, vai avaliar o valor do património, não é? Porque a IFASEC fatura-se, neste momento, 400 milhões de euros ano. É uma empresa que tem uma faturação líquida considerável, muito boa. Daí que o Estado, a nacionalizar, vai, de facto, fazer uma avaliação do património. E não nos esqueçamos, apesar desses dados que nós estamos a lançar, mas a Isabel dos Santos é a credora dos bancos. Os bancos foram avalistas em financiamentos e, obviamente, têm crédito sobre esse capital. Daí que o Estado português vai tentar, primeiro, salvaguardar os interesses portugueses, da própria banca portuguesa, das empresas portuguesas que também estão envolvidas, e, depois, ele também diz que vai pagar o que, de facto, vai ser avaliado. Quer dizer que vamos aqui ter um regulamento de avaliação, em que se vai avaliar quanto é que custa a empresa e quanto é que se deve e qual é o saldo que fica para poder pagar a credores. Aí poderemos aparecer, nesta avaliação, enquanto é de empresa pública, portanto, poderá ser avaliado depois desta avaliação ser feita, qual o valor a recebemos e, por via da ENDE, obviamente, o Estado de Angola vai receber o que, de facto, vai ser avaliado e vai ser permitido receber. Mas o Presidente João Lourenço diz que esta nacionalização está relacionada com a cooperação judiciária ou jurídica entre Angola e Portugal. Obviamente que sim. O Estado de Angola, através do processo do Luandalix e através da cooperação que tem com o Governo português e com a Justiça portuguesa, acionou esta posição. Porque, sendo ainda uma empresa pública e reclamando também ações na EFASEC, obviamente que o Estado de Angola vai querer ressarcir-se destes dinheiros públicos que foram alocados para o investimento nesta sociedade. Mas, como tudo, portanto, não sabemos qual vai ser o desfecho e o que é que Angola, de facto, vai ganhar com isso. Poderá ganhar alguma coisa, mas, obviamente, Portugal já ganhou, porque Portugal já preserva os empregos, já mantém a empresa no seu controle, na totalidade, e depois vai vender a empresa valorizada, assim, valorizada, depois de avaliada, depois de pagar os credores, todos, no caso, ainda é credora, também vai até explorar o que é que vai ser avaliado para receber algum dinheiro. E, portanto, estamos aqui a falar de interesse e o interesse português está, de facto, salvaguardado. O nosso está a depender desta avaliação. Mas esta empresa está com o total financiamento com o dinheiro do Estado angolano? Bom, é o que se diz, mas, como diz também, que há bancos que também financiaram. Então, estamos aqui perante dúbia informação. Há, de facto, fundos angolanos que foram para comprar e capitalizar a IFASEC, mas também houveram financiamentos de bancos portugueses e internacionais para capitalizar a própria empresa. Daí que o Estado nacionalizou, portanto, se calhar, para salvaguardar esses interesses. Para ainda esses interesses, o interesse do emprego. 2.500 empregos, uma empresa que, depois da entrada do nosso acionista, continua a ser uma empresa boa e saudável, a faturar 400 milhões de euros, portanto, nenhuma empresa para deitar no lixo. Daí que não podemos afirmar que foi o dinheiro angolano que, de facto, alavancou a IFASEC, mas estamos aqui perante também outros dinheiros, outros credores, que também reclamam estes valores. E para além desses empregos que já estão garantidos para o Portugal, quais são outras vantagens que o Portugal terá? Primeiro é ficar com o controle das empresas. Acho que o mais importante é controlar. Imagina se alguém vêsse como para a nossa Sona Angola e se nós conseguíssemos resgatar a Sona Angola outra vez para nós. Manteríamos os empregos em Angola, salvaguardávamos os nossos interesses e se quiséssemos vender a posterior, se calhar faríamos um bom negócio. Há um ditado que diz nem sempre que o diabo anda atrás da porta. Portanto, há negócios que podem ser feitos melhores depois de problemas como este que está a acontecer com a IFASEC. E, obviamente, quem ganha com isso é quem tem, de facto, poder da resolução do programa. E, nesse momento, o programa está em Portugal. A IFASEC é uma empresa portuguesa. Sem dúvida, o Estado português vai ganhar e nós poderemos sair a perder perante essa situação toda. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o caso de 500 milhões de dólares. O Ministério Público pede uma pena não inferior a sete anos para Zeno dos Santos e para Walter Filipe pede 10 anos. Jorge, como descrever esta situação? Bom, o Ministério Público, de facto, faz uma apelação a esta pena. É preciso perceber que, portanto, não deu como garantia a carta do ex-presidente, que foi enviado ao Tribunal a confirmar que a orientação foi dada pelo ex-presidente no sentido dessa operação se ter sido feita. Portanto, o Ministério Público acha que a carta a entrega ao Tribunal não faz ou não tem valor de prova. Não tem valor de prova porque não passa de um mero papel escrito, não é? E, se calhar, está aqui a dizer que seria necessário que, de facto, na viva voz, na pessoa do próprio ex-presidente, ele próprio confirmasse que foi, de facto, o mentor da operação. Sendo assim, a carta não tendo valor de prova, obviamente que o Ministério Público não está satisfeito e vai pedir a condenação. Pede uma condenação não inferior a sete anos para a Zeno, que é, portanto, um dos nomes mais mediáticos, e Walter Felipe, por ser ex-governador. E penso que, de facto, caminha para isso, a não ser que tenhamos novidades em que o próprio ex-presidente apareça no processo e venha fazer o seu testemunho e assuma aquilo que ele fez na pessoa, na primeira pessoa. Que não estou a ver que vai ser possível isso acontecer. Já se inventou a hipótese de alguém do Tribunal se deslocar a Barcelona para fazer uma audiência e audição ao ex-presidente, mas isso também, até agora não foi para frente. Daí que o Ministério Público, portanto, o processo tem que continuar e deu seguimento ao processo, pedindo essas condenações. Vamos a ver até no final o que é que vai acontecer. Mas, assim, eu penso que, portanto, não estou a ver este processo a voltar para trás. Acredito que vamos, de facto, ter essa condenação muito em breve. E essas penas propostas são justas? Bom, no Fórum Judicial eu não posso falar porque nem sou jurista nem sou advogado, mas aquilo que nós temos verificado e ouvido, portanto, até há quem diga que não são justas, que até precisavam muito mais, porque quando se fala de um processo em que envolve recursos públicos e que eles são indevidamente usados e depois, portanto, desenrolou o processo que o desenrolou, há quem diga que as penas deviam ser maiores, mas também há quem defenda que essas penas podiam ser muito mais reduzidas. Mas, se de facto houver crime, penso que só o Ministério Público é que poderá, de facto, defender a pena e penso que de justiça já não pode dizer se é ou não é. Portanto, vamos esperar o que é que vai acontecer. O Presidente João Lourenço diz que o contexto de julgamento tem a ver também com aquilo que tem a ver com o combate à corrupção. Será que este combate à corrupção está a funcionar? Bom, é muito relativo quando se fala de combate à corrupção. O próprio Presidente João Lourenço tem várias vezes afirmado que é preciso continuar a apostar no combate à corrupção. Obviamente que o voto se levantam a dizer que está a ser seletiva. Portanto, já ouvimos várias vezes muita gente a dizer que há pessoas que não estão a ser arroladas em processos e há pessoas no caso ligadas à família do ex-Presidente que estão em prioridade de arrolamento do processo. Portanto, mas temos assistido que o Presidente insistentemente diz que o processo continua. Agora, a sociedade faz o seu juízo e muita gente também faz o seu juízo. Diz que, de facto, há a seletividade a quem vai para o julgamento e outras pessoas que também estão envolvidas não foram. Mas, para o Presidente diz que o processo não acabou. Agora, vamos ver. O Presidente ainda tem algum tempo para cumprir o seu mandato e, obviamente, que durante esse tempo poderão surgir muito mais novidades. É óbvio que, também como cidadão, eu defendo que o combate à corrupção não se pode fazer do dia para a noite levando todo o mundo para a cadeia. Porque, se assim acontecer, eu acredito, como muitas de vocês também dizem, não há cadeia para tanto ladrão. Então, temos que ter cautela, temos que deixar a justiça funcionar e temos que exigir como cidadãos e não só quando não há justiça e alertar que é preciso levar outras pessoas que tenhamos prova que estão envolvidos em processos ilícitos, mas eu penso que é o país e temos que ver o país de uma forma diferente. Ver que o país precisa de andar e o país não pode parar. Agora, se há outros que apareçam, que hajam denúncia, no sentido de todo mundo que tem algum problema ser levado às barras do tribunal. Nesta situação não podemos considerar que estamos diante de uma perseguição política? Bom, eu não sei e não posso afirmar porque para isso acontecer tínhamos de facto ter várias provas e evidências. É o que se fala porque há duas partes, há uma parte lesada e que se sente se calhar injustiçada e que poderá por sua defesa passar esta mensagem que de facto há uma perseguição política, mas por outro lado não há provas que isso seja real. Obviamente que o tempo será o maior juiz e se isso for verdade também os cidadãos vão poder verificar e aferir se de facto há ou não há a perseguição política. Mas no meu ver, portanto, há processos judiciais em curso e que devem ser tanto rolados e serem desenvolvidos e que tenham algum desfecho a favor de Angola. Ok, muito bem, vamos mudar de assunto continuando, vamos falar agora sobre o Instituto Superior Politécnico de Angola, a ESPITEC, que está com uma iniciativa de criar álcool gel por dia, 30 litros diariamente. É de levar esta iniciativa? Sim, eu penso que as universidades têm um papel muito importante no desenvolvimento de processos e serviços para que a sociedade consiga, de facto, aproveitar aquilo que se aprende nas universidades e metê-las em prática. Uma, o ensino superior, a gente, quando está no ensino superior, aprende várias metodologias, vários procedimentos, vários processos. e o que às vezes estranha é que muita gente tem curso superior e depois não consegue pôr em prática aquilo que aprende nas universidades. Sendo a universidade uma casa de conhecimento e essa universidade pode, de facto, trazer processos novos como este, inovação, para um país como o nosso, que é totalmente dependente de importações, portanto, eu penso que é uma medida louvável. agora, as quantidades, obviamente, que não satisfazem a necessidade do mercado, mas sendo o ESPTEC a apostar nisso, é uma medida que nós temos que todos aplaudir e que os industriais, aquelas pessoas que estão ligadas ao processo de industrialização de álcool gel, podiam aproveitar para capitalizar esta informação. Porque a faculdade é uma instituição de ensino, é uma indústria, sendo uma indústria, portanto, ainda bem que estão a fazer ensaios e estão a meter, se calhar, a catalogar, a certificar o produto, se for muito bom, é sempre louvável. Será que o país tem a matéria-prima suficiente para dar continuidade a esta produção? Volto a repetir, eu não sei se a universidade deve produzir, então, não podemos estar aqui a fazer um juízo de erro. A universidade é uma instituição de ensino, de investigação, etc. Quem produz são as fábricas. E, obviamente, o ESPTEC deve conseguir parcerias com as indústrias que estejam ligadas a esse setor no sentido de levar a algo inovador, também tem que ser algo inovador, não pode ser mais uma coisa que todo mundo já faz nas empresas. Portanto, o álcool gel tem alguns componentes químicos. Eu penso que o ESPTEC no seu currículo escolar faz o curso de Engenharia Química, daí que, tanto fazendo Engenharia Química, tem tudo para fazer o álcool gel ou desenvolver as fórmulas, principalmente as fórmulas, através da universidade. E passar para as indústrias, porque há indústrias que têm dificuldade em ter um técnico químico nos seus laboratórios, têm dificuldades em conseguir formulações para os seus produtos, então temos que ver a universidade como universidade, não como uma indústria, senão estamos a banalizar o estudo e a misturar as coisas. Portanto, a universidade tem que fazer o trabalho que faz, ensinar e as indústrias produzirem. Ok, muito bem, agora vamos falar sobre a saúde. Mais de 5 pacientes com doença renal morreram na passada quinta-feira no Hospital Geral de Luanda. Jorge, será que com o aparecimento da Covid-19 outras doenças são postas de lados? Eu penso que é o que muita gente diz, costuma-se dizer que morre muito mais gente de outras doenças do que com a Covid, não é? Agora, obviamente que o país está numa situação muito complexa, muito complicada, portanto, com esta pandemia houve algum descontrolo, não é? Tem queda de comunicação, eu até posso entender mais comunicação, porque está-se a comunicar mais sobre a Covid, não é? Porque é uma coisa, é um assunto atual, do que as outras pandemias, as outras doenças que já são frequentes nos nossos hospitais. Agora, portanto, existem, por exemplo, fornecedores dos equipamentos que tratam esta especialidade, dizer que o Estado, por exemplo, é devedor e que eles são credores e que se não houver pagamentos, eles poderão não dar continuidade ao trabalho que têm prestado de assistência técnica a doentes com essas insuficiências. Portanto, há aqui uma situação, uma oportunidade em que quem tem necessidade de vender, por exemplo, no caso das empresas que têm, então, vocacionadas para esta especialidade, vender os seus produtos, fazer informação, dizer que, de facto, está a morrer pessoas por necessidade de assistência, porque se calhar não estão a prestar a assistência por falta de pagamentos e o que se põe na mesa é que o Estado está a gastar algum dinheiro com a Covid, mas parece que o Estado não está a gastar dinheiro com outras situações de emergência. Portanto, eu não sei se isso é verdade, eu não consegui ainda ferir isso através daquilo que o Ministério da Saúde tem publicamente levado a público sobre as questões de saúde pública, mas, em Angola, nós sabemos que, para além das insuficiências renais, existe a questão da malária e outras coisas que são gravíssimas e que eu acredito que a comunidade científica, médica, tem, tem, de facto, conhecimento dessa situação e sabe como deve fazer para tentar debelar essa própria situação. Vamos esperar, vamos apelar que, de facto, tenhamos muito mais atenção com as outras pandemias, as outras doenças que existem, porque não está a morrer tanta gente da Covid, como está a morrer muita gente de outras doenças, que é o que se fala, e se assim for, Angola tem que mostrar que, de facto, está atento à questão da saúde pública. Muito bem, foram, então, assim, analisadas as notícias que fizeram destaque durante a semana. Agora, vamos para a dica do dia com Jorge Batista. Jorge? Bom, hoje, para a dica, eu preparei uma coisa muito simples, uma coisa que eu considero muito relevante e que as pessoas, de facto, tenham que interiorizar esta dica, que é a seguinte, se querem ir rápido, as pessoas vão, têm que ir sozinhas, mas se quisermos chegar longe, temos que ir juntos. Portanto, pense nisso e, se assim, teremos um país melhor. Obrigado, Jorge. Chegamos, então, ao final de mais uma edição do seu programa Visão por Angola e não esqueça de visitar a nossa página no Facebook, que é TV Belas e também o nosso canal no YouTube, que é TV Belas. Já sabe, nos damos a TV Belas feito com amor para a sua casa. Aceita-nos que somos TV Belas feito com amor para a sua casa.